Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quinta-feira começa agora o Band Cidade primeira edição trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje entenda o que são as varizes e quais as principais causas. O uso do salto alto é um fator predominante o que ajuda a aparecer essas varizes? A gente conta tudo agora aqui no Band Cidade primeira edição. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para a gente, tá bom? Através do nosso WhatsApp o número é o 99205-1478. A gente já começa essa primeira edição aqui do Band Cidade falando que já utilizado por mais de 800 mil estudantes e aproximadamente 400 mil usuários do cartão Cidadão, a Prefeitura de Manaus pretende universalizar o uso dos bilhetes eletrônicos, os chamados SmartCard, no sistema de transporte. A medida foi divulgada e publicada no Diário Oficial do Município, que será regulamentada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, isso no prazo de 90 dias. Segundo a Prefeitura, o uso prioritário do cartão eletrônico vai proporcionar várias vantagens aos usuários e faz parte das ações de intervenção financeira junto às empresas de transporte para equilibrar e permitir maior transparência no fluxo de receitas do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros aqui da capital amazonense. Agora a gente falar de saúde aqui no Band Cidade, é que mais precisamente dos cuidados com a pele. usar ou não usar creme hidratante no rosto, o que fazer quando as espinhas dão ar da graça, lhe incomodam, será que a gente estoura ou não? Justamente sobre esse assunto a gente conversa com o dermatologista, o doutor Simão, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Doutor, bom dia. Bom dia, Simão Pecha. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade 1ª edição. Obrigado. Explica para a gente quais são os cuidados. Na sua avaliação, as pessoas têm aquele cuidado com a pele ou não? Primeiro cuidado, não colocar a mão suja no rosto. Entendeu? Está suando, quer um lenço descartável ou pano, lenço de pano. Entendeu? Nunca coloque a mão suja, porque a mão a gente pega muita coisa. Ah, está limpa. Está limpa nada. Entendeu? E outra coisa, usa errado de maquiagem, principalmente mulheres. Oxe, doutor, nem se falha, exatamente. Homem agora está usando uma maquiagem ou outra. É, homem usa também maquiagem, é isso aí. E eu protejo minha pele, né? Eu tenho 75 anos e tenho pele de garoto. Agora, ah, mas o senhor tem mesmo? Eu vou dizer que quando o doutor chegou aqui nos estúdios, ele falou assim, Flávia, você me dá qual idade? Eu fico um pouco receosa de falar, né? Falei, olha, eu dou uns 60 e poucos para o senhor, mas o senhor tem um pouquinho mais e está muito bem, viu? Ótimo, não tem nenhuma ruga. E para mim? Não, brincadeira, não diz a minha idade. Eu tenho 10 anos de idade só. Fala para a gente, doutor. Agora, claro que, assim, as mulheres usam maquiagem, os homens também usam. Tem aquela situação do sol, debaixo do sol, acaba suando. Quais são os cuidados fundamentais? Agora, eu não falo nem para as mulheres, mas para os homens também, já que também eles usam a maquiagem, né? O que tomar cuidado em relação a isso? Nós somos, nós estamos aqui em pleno trópico úmido, calor, equatorial aqui, calor, sol. Usam maquiagem. Qual é a maquiagem? Protetor solar, entendeu? Protetor solar adaptar para a tua pele. Tem que dizer se a pele é mista, se é oleosa, se ela é seca. Usar um protetor que seja exatamente para o teu tipo de pele. Aí você pode usar esse protetor, entendeu? Uma, duas vezes ao dia, dependendo de se você trabalhar muito no sol. Aí é isso aí, tem que passar mais tempo. Mais vezes. Se não, de manhã, manhã só faz e acabou. E à noite, quiser passar um hidratante, depende de acordo com a tua pele. Pois é, isso é muito importante que o senhor está falando, que depende muito de pele para pele. Porque o que mais tem hoje é vídeo na internet de pessoas ensinando a como se maquiar e fazer ali a preparação da pele. Então, essas pessoas acabam indicando determinados cremes, determinadas marcas. Mas é importante que a pessoa também tenha um discernimento, né, doutor? Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Para que a pessoa, ela possa verificar qual é o melhor creme para a sua pele, né? O produto, enfim, para a sua pele. Porque tem a pele seca, como agora há pouco o senhor falou, a oleosa. Então, vai depender. E tem a mista. E tem a mista. Aí depende da pele. Aí tem gel, tem cremes que se usam. Aí tem que saber qual é o tipo de pele para adaptar exatamente o tipo da maquiagem ou do protetor que você quer usar. Isso é importante. E cuidado com pessoas que têm acne, entendeu? Com pessoas jovens e pessoas idosas, trintona para cima, entendeu? Tem a rosácea, aquela vermelhidão. Tem que ter muito cuidado, entendeu? Tem que usar como especialista. Principalmente pessoas que fazem a dermatologia, cosmética, a cosmetologia, a esteticista que trabalha com o médico e está fazendo tratamento e não entregar a pele para qualquer pessoa. Eu só disse, eu quero ter o diploma, mostra aqui. Então, eu tenho que ver teu documento aí para poder entregar a tua pele. Porque senão vai dar problema. A pele é, claro, gente, é saúde, né? A pele é extremamente importante. Agora há pouco o senhor falou da acne, né? Eu vou pedir para que coloque aí as imagens. Tem como a gente dar uma verificada aqui em relação a esses graus todos, né? Eu trouxe a acne vulgar, que é mais de jovem, mas também da mulher trintona. E depois a gente vai falar sobre a rosácea, que é vulgamente chamada de acne rosácea. Olha aí, inclusive estamos vendo aqui agora, olha só, a acne vulgar. Essa acne aí, olha só. Eu vou pedir só para que volte. Olha só, vamos ficar nessas imagens aí. Aqui em cima, antes do tratamento e embaixo, como ficou a pessoa, a mesma pessoa, depois de tratamento de cosmético e com laser. Olha só. A laser terapia funciona perfeitamente junto com a estética. Olha só. E a acne vulgar, a gente pode dizer que é um grau mais elevado ou não da acne? Tem quatro tipos. Tem um, que é só comedão fechado e aberto, as bolinhas que aparecem. O dois, que é a espinha, entendeu? Aí a pessoa vai continuando, vai mexendo. Aí vem nódulos, que tem aí aparecendo, que é o tipo 3. E depois, se não se cuidar, vai virar abscesso, que é com puxo. Você vê aquelas pessoas com puxo na cara, que é o tipo 4. É mais inchada, aquela espinha mais inchadinha, a gente pode dizer assim, doutor? Exatamente. É, né? Entendeu? E essas marcas ali, que a gente consegue observar, essas marcas aparecem pelo fato da pessoa fazer o estouro ali da espinha ou não? Não, ela já chegou assim. Ela já mexe, porque a pessoa vê uma cara dessa, ele vai para o espelho e vai mexer. Aí tem os amigos, entendeu? Ou então vai num esteticista que não é esteticista, começa a mexer e piora. Então tem que ter muito cuidado, entendeu? E esse tratamento aí não é só fazer uma esfoliação que é o pili, não. Você vai fazer a esfoliação, pili, laser e fazer medicação local e geral, tomar remédio. Olha, até porque essas acnes, no caso, elas estão ligadas também ao tipo de alimentação da pessoa? Também. Tem dermatologista, tem duas escolas. Tem dermatologista que não aceita que o alimento piora, pede e tem a dermatologista que aceita que piora. Eu, como faço alergia e dermatologia, eu tenho as duas especialidades brasileiras, entendeu? E também com título no exterior. Então, eu aceito dieta. Então, nós somos caboclo amazonense, eu sou caboclo paraense. Comida reimosa, que a gente chama. É. Então, nada de comida reimosa nem artificial, entendeu? Tem que cortar. Fritura, então? Fritura, entendeu? A parte de alguns peixes reimosos. Nossa, doutor, eu confesso. Olha só, eu estou vendo agora que a acne nas costas. Pode dar no tronco, na frente, atrás, raramente na nádega, na coxa dá também mais raramente. E aí, tinha esse tratamento aí. Essa pessoa chegou com essas lesões aí e olha aí, rapidinho, com poucas exceções de laser e de infiltração, olha como ele ficou, melhorou bastante. Nossa, melhorou bastante mesmo. A pessoa, ela acaba sentindo alguma dor, complicação em relação a esse grau de espinha, doutor? É, tem espinha que dói. Aí mexe, arde, entendeu? Aí ele acaba mexendo, ele vê a cara dele, ou o tronco, com uma lesão dessa, ele vai mexer. Ou a amiga mexe, namorado, marido. Tem pessoa, olha, eu vou confessar uma coisa para o senhor. O meu rosto só aparece espinha quando... Eu estou vendo aqui. Olha! Meu olho é biônico. Eu sou dermatologista há 51 anos. Ah, eu não vou nem pedir para o barão dar um close aqui, porque, né? Já sei, já sei que eu estou diagnóstico. Mas, quando, por exemplo, eu uso muita maquiagem, e quando coloco maquiagem, aí... Não, perturba. Aí é complicado. E um alerta, não durma com maquiagem, tire. Tira, né? Tem que tirar a maquiagem e depois fazer uma maquiagem para sair do sol, ou para uma apresentação de televisão, depois e tira. E tira, tira imediatamente, né? Depois de uma festa. É. Às vezes a pessoa chega cansada em casa, dá uma preguiça para tirar a maquiagem, mas tire a maquiagem. Aí tem mulher que não usa só maquiagem, faz escultura, né? Coloca quilos no rosto. Ainda bem que não é o meu caso, brincadeira. Temos mais imagens aqui para a gente mostrar sobre... Olha só, temos. Vamos mostrar, olha só, como é que é a situação desses graus todos da acne, né? Vamos colocar aí. Olha só, essa é a... Essa é a rosácea. Certo. O paciente chegou com essa levitão aí no rosto, muito vermelho, entendeu? A rosácea começa com vermelhidão e com telanjectasias, que são as varizes no rosto, pequenininhas, micro varizes, telanjectasias, entendeu? Que é o tipo 1. Tipo 2, já contém pápula e pústula, igual a acne, confunde muito com a acne vulgar. Terceiro, já tem o nariz, já de palhaço, o nariz fica cheio de glândulas, entendeu? Pode ser mais no rosto, entendeu? Geralmente, a pessoa que bebe, está muito isso, fuma, entendeu? E o tipo 4, que é quem já ataca a rosácea ocular. Aí já o oftalmologista que tem que tratar essa parte. Porque a acne roda no olho, pode dar na pálpebra, pode dar na conjuntiva ou pode dar dentro do olho. Olha, eu confesso que esse assunto agora de acne nos olhos é um assunto para a gente conversar no próximo programa, porque é extremamente importante. Tenho certeza que as pessoas daí de casa, eu me identifico com essa situação. Inclusive, você, ao longo de toda a entrevista aqui do Banho de Cidade, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Pode mandar sua pergunta que a gente coloca aqui nas nossas redes sociais. O número é o 99205-1478. 99205-1478 é o número que aparece aí na sua tela. Você pode enviar a sua pergunta, pode enviar, inclusive, a sua sugestão de entrevistas aqui no Banho de Cidade. A gente conversa justamente sobre acne, os cuidados com a pele, aqui com o doutor Simão. Doutor Simão, agora a gente volta... Não pecha, porque tem outros. Eu cheguei aqui em Manaus há 50 anos, era o doutor Simão, ficou Simão. Depois que começaram a aparecer outros, tem outros Simão. O meu é Simão, pecha. Pô, é o Simão, pecha. Alegista e dermatologista. Olha só, especialista na área, né, doutor? Agora explica pra gente, acne pode surgir em várias cidades também, né? Não são só os novinhos que... Exatamente na idade do jovem, entendeu? Na adolescência, devido a problema natural hormonal, os hormônios aumentam mais. No homem, entendeu? Tem a testosterona, na mulher a progesterona, entendeu? Que aumenta. Aí faz isso, entendeu? Aí, conclusão. Tem pessoas, você tem que fazer tratamento até com a mulher, com o anticoncepcional. Não vai passar anticoncepcional pra homem, não, que não faz. Olha só. Mas tem situação que eles tomam ou não, né, doutor? Ah, tá. Aí tem casos que faz isso. Eu raramente passo. Eu trato mais com esfoliação, que é o peeling, mais laser e medicação. Tanto local como sistêmico, que é geral que a gente chama, são comprimidos, etc. Olha só, doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Banho de Cidade. Nós falamos das causas da acne, como prevenir. E a acne, como agora há pouco o senhor tirou essa dúvida, não aparece somente nas pessoas jovens, não. As pessoas mais adultas ali, né, elas acabam também tendo a acne. Quero agradecer a sua participação. Só pra complementar, a rosácea dá mais em trintona, 30 anos, 40, 50 de idade. Tanto mulher como homem. E quando dá em homem, vem pior do que na mulher. Não é só mulher, não. Olha só, que situação. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E eu vou deixar as portas abertas pra gente falar justamente sobre a acne nos olhos, que eu confesso que eu tenho dúvidas sobre essa situação também. É, na rosácea. É, também. Muito obrigada, viu? Obrigado, senhor. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigado. Olha só, agora a gente troca de assunto pra falar que a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre os riscos do uso indevido de antibióticos. A automedicação representa um risco grave à saúde. O estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que em 30 anos, a resistência a bactérias pode matar até 10 milhões de pessoas no mundo todo. A Sandra quase pagou caro pela automedicação. Quando foi diagnosticada com câncer de mama, ela sofreu uma infecção após a biópsia e os antibióticos demoraram pra fazer efeito. Ah, eu guardava garganta inflamável, eu ia lá, tomava três, quatro dias só, porque eu achava que não tinha problema, né, senhor? Não deu certo pra uma coisa, eu pensava que depois eu reutilizo pra outra coisa, entendeu? Os médicos alertam sobre a importância de seguir a risca as indicações em relação à quantidade e intervalo entre as doses. Além de comprometer o tratamento, o uso indevido de antibióticos pode criar resistência. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, concluiu que atualmente, entre 40 e 60% das doenças infecciosas já são resistentes aos medicamentos existentes. Se nós usarmos antibióticos de forma indiscriminada, a gente perde essas drogas e depois no futuro, na hora que a gente precisa delas pra tratar determinada situação, tem várias consequências possíveis, como agravamento das doenças, óbitos. A previsão é de que até 2050 ocorram 10 milhões de mortes por ano no mundo por causa de doenças resistentes a remédios, principalmente antibióticos. Aqui no Brasil, desde 2010, as farmácias só podem vender esse tipo de medicamento com receita médica. A primeira via fica retida na farmácia, a segunda é carimbada e devolvida ao paciente para comprovar a venda do medicamento. A retenção da receita é importante para evitar a automedicação. Ela tem validade só de 10 dias e tem o controle da Anvisa, né? A gente passa as informações para a Anvisa do paciente que está usando a medicação. Maria Eduarda quebrou o tornozelo, vai ter que fazer uma cirurgia e precisa tomar antibiótico por 8 dias. A mãe acha fundamental seguir as orientações para que o tratamento dê certo. Se o médico prescreve 8 dias, eu sou criteriosa, 8 dias de antibiótico. Às vezes sobra lá 2 comprimidos, vão para o lixo. É isso aí. Chegou o momento da gente conferir agora a previsão dos astros. Olha só, para você de arice, anda de olho em uma promoção, mostre que dá conta de qualquer tarefa. Muito cuidado com o que fala para os colegas, nem todos são confiáveis. O romance precisa de mais dedicação para manter a paz. Os números da sorte para hoje, 90, 99 e o 36, a cor cinza. Para você de touro, o dia começa com alguns desafios. Não desanime com as dificuldades e concentre-se no trabalho, tá bom? Invista em curso ou especialização. Já na paquera, você vai se destacar. Olha só, números da sorte, 1, 64 e o número 10, a cor vermelho. Para você de gêmeos, melhor não exigir que tudo seja do seu jeito, se quiser manter a harmonia em casa. Equilibre o empenho no trabalho com a atenção aos familiares. Há chance de reatar com o ex-amor. Palpites para hoje, 38, 65 e o número 2, a cor branco. Câncer. Hoje será preciso mais cuidado com as palavras, especialmente no serviço. Cuidado ao ser confiante e prometer o que não pode cumprir. Alguém pode derreter seu coração quando menos espera. Números da sorte, 48, 30 e o 39. cor roxo. O Bande Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre varizes. Há varizes nos homens também, não são só com as mulheres não, viu? A gente volta já já, é rapidinho. Bande Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Bande Amazonas. Agora a gente fala de varizes, aquelas veias dilatadas que incomodam demais. Para algumas pessoas as varizes são apenas uma preocupação estética, mas em outros casos podem levar a problemas bem mais sérios, causando dor, sensação de queimação e coágulos. Justamente para falar desse assunto, a gente conversa aqui com a doutora Fabiana Lopreche. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bande Cidade, primeira edição. Que prazer receber a senhora aqui no programa. Obrigada pelo convite, Flávio. Obrigada a produção também. Agora, doutora, quando a gente fala de varizes, a gente tem que quebrar esse paradigma que só a mulher tem varizes. Homens também têm. E muito. E os homens, a situação é bem mais complicada, porque nos homens, eles só procuram assistência médica quando a situação já está extremamente complicada ou tem algum fator de agravamento, como as manchas da pele, as tromboflebites superficiais, que são coágulos, que se formam nas veias dilatadas ou até mesmo a trombose. Nossa senhora. Agora, como é que as varizes se formam? Algumas pessoas acabam falando que varizes aparecem somente nas mulheres pelo fato de usar salto alto. Mas não é só isso? Não. As varizes, elas têm uma... O principal fator para o desenvolvimento das varizes são a hereditariedade. É claro que nas mulheres é mais evidente por causa das gestações, as alterações hormonais relacionadas à gestação e o efeito compressivo que existe por causa do crescimento do bebê no útero, comprime e dificulta o retorno do sangue das pernas para o coração. Além disso, existe o fator ocupacional para as pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentada, também acarretam o agravamento do problema das varizes e temos também, além disso daí, as alterações relacionadas à própria coagulação do sangue, os hormônios. Então, assim, são uma série de fatores que se juntam e provocam o aparecimento delas. O estresse também está ligado a isso? Não, não. O estresse não está ligado ao aparecimento das varizes, mas ele está ligado, em mulheres principalmente, ao aparecimento de manchas roxas que não são relacionadas a traumas. Olha só, agora em algumas situações aparecem aqueles vasinhos, né, pequeninos na perna, mas algumas pessoas acabam estourando ali, colocam agulha, colocam... Isso é prejudicial? Por favor, se você está assistindo isso, não faça em casa. Por quê? Qualquer agulha que você coloque, qualquer objeto perfurante, o que vai acontecer? Vai evoluir com a provável infecção local, você vai estar levando bactéria da pele para dentro do sistema circulatório. Temos aqui, doutora, algumas perguntas. Daqui a pouquinho, ou certo, daqui a pouquinho a gente vai colocar algumas perguntas que são as perguntas que a gente recebe das redes sociais, né? As pessoas participam aqui com a gente, têm dúvidas em relação a esse tema que agora porque a gente quebrou o paradigma que não, não só as mulheres têm as varizes, os homens acabam, também têm e é uma situação dolorosa ou não? Não existe uma correlação clínica entre o calibre das veias, ou seja, se a veia é muito grossa ou se a veia é muito fina relacionado com a dor. Tem mulheres que têm veias muito finas e têm desconforto, como o peso, o cansaço, as queimações e tem gente que tem veias muito dilatadas, isso mais os homens, que não sentem dor nenhuma e por conta disso acabam postergando a procura pelo tratamento. tratamento do problema. Agora a senhora falou algumas causas, né? Então a gente repete aqui, obesidade. Vamos lá, hereditariedade, tá? A gestação, o sedentarismo, tá? E algumas atividades de trabalho, né? Muito tempo em pé, muito tempo sentado, porque a gente tem uma bomba que é o coração que manda o sangue para as pernas, mas a única maneira do sangue voltar da perna de volta para o coração é caminhando. Se você passa três, quatro, cinco horas continuamente em pé parado ou sentado parado, isso é extremamente prejudicial para o sistema circulatório. Você falou no salto, o salto, isso é um grande mito, né? Em relação ao salto e o aparecimento de varizes. E assim, o salto não dá varizes. No entanto, se você tem um salto muito grande, você dificulta a contração do músculo da planta do pé e da batata da perna para fazer com que o sangue retorne. Isso faz com que aumente a pressão nas veias e propicie o aparecimento de varizes. Por exemplo, doutora, esse nosso salto aqui... Vamos contar a verdade ou nós vamos contar a mentira dos sapatinhos? Que estamos usando aqui. Por exemplo, esses sapatinhos aqui, olha só, o tamanho do meu salto aqui, ele é considerado como, doutora? Muito ruim, né? Oh, meu Deus. Ainda bem que eu estou sentada. Não conta, né? Não conta. Então, assim, saltos ideais. Até 5 centímetros, 7 centímetros não vai dar problema, tá? Porque a gente mantém a fisiologia da contração dos músculos da planta do pé e da batata da perna e faz com que o sangue retorne normalmente para o sistema circulatório, para o coração. Agora, os piores sapatos são as anabelas. Porque as anabelas, elas são retas embaixo e tem um salto. E quando a gente pisa, a gente pisa em bloco. A gente não faz a contração dos músculos da planta do pé, muito menos da batata da perna. E aí, sim, dificulta o retorno do sangue para o coração. Geralmente, tem aqueles sapatos. Coloca aqui, olha só. Aqueles sapatos que tem... A meia-pata. Exatamente, que tem ali uma plataforma. É a meia-pata, né, o nome. Então, assim, continuamos com o mesmo problema, porque tu acaba pisando na frente e atrás ao mesmo tempo. Tu não faz a contração dos músculos, entendeu? A gente tem que entender como funciona a fisiologia do retorno do sangue para o coração para poder evitar fazer as coisas erradas. Eu brinco dizendo, quando as pacientes chegam no consultório, olha, você tem varizes. Está cheio de gente precisando de sapato aí. Doe esses que você não pode usar. Olha só. Porque realmente é um problema. Não vai fazer aparecer veia, mas vai prejudicar a circulação a médio e longo prazo. Exatamente. Por exemplo, os sapatos dos homens também têm salto. Mas é aquele saltinho pequenininho, então, ali... Eles estão ficando bem espertos agora, né? Estão colocando o sistema de amortecimento nos saltos dos homens, fazendo o acolchoamento, entendeu? Para diminuir o impacto, diminuir o desconforto e ajudar no retorno venoso. Olha só. Vamos, agora sim, de perguntas aqui dos nossos telespectadores, olha só. Cláudia pergunta, é verdade que atividade física, exercícios muito pesados causam varizes, principalmente nos homens? Agora, porque a senhora havia falado sobre essa situação, né, dos exercícios físicos. É, exercício físico é excelente para a circulação. O que a gente tem que entender é como que funciona o exercício físico. Uma das coisas que tem que ser entendida é que a musculação, ela é importante para manter o tônus muscular, ela é importante para manter a estabilidade do joelho, do quadril, e isso vai trazer muitos benefícios a médio e longo prazo. No entanto, aqueles exercícios com carga, o leg press, principalmente em quem tem varizes, entendeu? Não deve se exceder uma carga até metade do peso corporal. O que pode ser feito para contornar isso? Porque vai chegar um momento em que aquele peso ali está muito pouco, a pessoa não sente o efeito do exercício. Então, o que a gente orienta? Orienta aumentar o número de séries do exercício e diminuir a carga. Olha só. Vamos lá, para a próxima pergunta. Ficar muito tempo em pé ajuda no aparecimento das varizes? Érica, agora há pouco a doutora também falou sobre essa situação, né, doutora? Exatamente. Tem um estudo que ele fala exatamente da pressão dentro das veias da perna em relação ao trabalho. Muito tempo em pé ou muito tempo sentado? Quem fica muito tempo em pé no trabalho, a pressão dentro das veias, ela gira em torno de 83 milímetros de mercúrio. Sentado, 63 milímetros de mercúrio. A pressão normal é 20. Para você entender que quem fica muito tempo em pé aumenta em quatro vezes a pressão dentro do sistema venoso. E quem fica muito tempo sentado em três vezes. Então, tanto ficar muito tempo em pé é ruim, quanto ficar muito tempo sentado é ruim também. Exatamente. A gente está mostrando agora, doutora, algumas imagens. A gente pode colocar que há graus nas varizes, por exemplo, como começa, qual é a mais complicada? Existe uma classificação clínica que a gente chama de classificação CEAP, tá? Essa classificação, ela determina o grau de desenvolvimento da doença venosa. O CEAP 0 é aquela pessoa que não tem uma veia visível na perna. CEAP 1 são aqueles raios vermelhinhos, meio azulados. O CEAP 2 são veias que são dilatadas e já estão salientes na perna. Uma coisa que eu observo muito, que é uma dúvida frequente no consultório, é em relação a veias visíveis. Muita gente chega no consultório e pensa que uma veia visível é uma varizes. O conceito de varizes, ele define que varizes são veias que são dilatadas e tortuosas. Então, a veia pode ser uma veia visível, como essa aqui do meu braço, e não ser varizes. Então, muita gente tem veia na perna visível, que não é varizes. Então, os conceitos, eles têm que estar bem consolidados para você entender o que é doença e o que não é doença. Agora, tem gente, por exemplo, que tem aquela veia dilatada no meio da testa e que tem muito incômodo estético por causa disso. A gente acaba tratando por aquilo comprometer até o psicológico da pessoa, entendeu? Veias muito dilatadas na mão também. Então, assim, existem situações e situações que a gente acaba tratando, mesmo veias normais, pelo incômodo, desconforto estético que o paciente tem. Voltando à classificação, a gente já falou das veias que são dilatadas, que é o CEAP 2, tem o CEAP 3, que são as veias que, quando o paciente já está desenvolvendo um inchaço na perna, em decorrência das varizes. O CEAP 4, que é quando aparecem as manchas na perna, tipo café com leite, ou uma atrofia da pele e do subcutâneo relacionado às varizes. O CEAP 5, que são pacientes que já tiveram uma úlcera relacionada às varizes aberta e essa úlcera fechou. E o CEAP 6, que é a úlcera aberta. Ou seja, quando o paciente tem um CEAP 4, ele não pula para o CEAP 5, ele pula para o CEAP 6 e volta para o CEAP 5. Então, assim, varizes, se você tem, tem que tratar, porque ela tem um caráter progressivo. Olha só, interessante. Temos mais uma pergunta aqui, doutora? A última pergunta, olha só, vamos colocar aqui. Vazinhos podem se transformar em varizes? É normal esses vazinhos doerem? Então, vamos lá. As varizes, vamos falar daqueles vazinhos vermelhinhos, eles não são varizes. Eles são telangiectasias e eles estão localizados mais na pele. As varizes, elas estão localizadas como veias dilatadas embaixo da pele, na gordurinha que fica embaixo da pele. Então, são níveis diferentes de localização anatômica. Então, aqueles vazinhos vermelhinhos, eles não se transformam nisso aqui, mas isso aqui alimenta isso aqui. Então, as varizes alimentam os vazinhos vermelhinhos e fazem com que ele piore a quantidade de vazinhos vermelhinhos, mas não se transformam neles. Agora, doutora, só para finalizar, que o nosso tempo está bem curtinho, em relação a tratamento, como é que a gente pode prevenir e cuidar dessas varizes? Então, vamos lá. Em casa, exercício. Primeira coisa, este corpo não foi feito para ficar parado. Este corpo foi feito para ficar em movimento. Então, o exercício é importantíssimo. Não dá para ir para uma academia? Vai caminhar no final do dia. Não dá para ter um exercício ao longo do dia? Pelo menos, programa alguns alarmes no telefone, levanta, dá uma circulada no trabalho, para lembrar que tem que andar para o sangue circular, da perna de volta para o coração. São pequenas medidas que você pode fazer em casa e, com isso, melhorar a circulação das pernas. É isso aí, doutora Fabiana Lopresti. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Bande Cidade. Obrigada, primeira edição. Seja muito bem-vinda. As portas estão abertas para a gente falar cada vez mais de saúde. Obrigada pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Olha só, hoje acontece o último dia do Festival Nacional Nossa Arte. Os artistas que se apresentam no palco aproveitam os momentos de intervalo para treinar suas apresentações com o objetivo aí de fazer bem bonito. A 11ª edição do Festival Nacional Nossa Arte, que reúne personalidades de todos os estados do Brasil, acontece pela primeira vez em Manaus. Dezenas de artistas aproveitam os momentos vagos para se prepararem para as apresentações. A delegação de São Luís do Maranhão veio disposta para mostrar ao Brasil o melhor da arte maranhense. É um prazer o Maranhão estar aqui nesse evento. A gente veio aqui para Manaus com muita expectativa, fomos muito bem recebidos. São belíssimas apresentações, se preparam o ano inteiro. Não é só a questão da técnica, mas a questão do ser humano mesmo. E a pessoa com deficiência, ela mostra que ela tem capacidade. Ela precisa de oportunidades iguais. Assim como o garantido e o caprichoso do Amazonas, na terra do Bumba Meu Boi, existem também os bois Pindoba e Malhova, ícones que são destaques na música do Tiago, portador de deficiência intelectual. Sabiá já mostrou seu canto, enfrentou o canto do boi da Pindoba, e boi chegou prenda do rosário, beirada nunca viu tanto brilho e clarins. Faz mais de oito anos que eu estou na APAI. Quando eu entrei lá, a minha mãe levou através dos esportes, do DOMA, que são trabalhos que desenvolvem a coordenação motora dos alunos. Então, através dos esportes que eu participei lá, que hoje eu consegui chegar no Festival Estadual e Nacional, que a gente participa em dois em dois anos. Na ponta dos pés, os artistas maranhenses mostram que a dança é aliada à inclusão. Thalita e Antônio estão ansiosos para o momento da apresentação, e a paixão pela APAI está no semblante deles. Amor, alegria. Só alegria. Estou. Um peixe. Uma coisa individual. Do Piauí vieram mais de 20 artistas. Eles são da APAI de Parnaíba. Aqui, a arte cênica é levada tão a sério que o texto está na ponta da língua. Mas, minha filha, já disse pra você que a sua mãe está num lugar muito bonito. A jovem, portadora de deficiência intelectual múltipla, encontrou na arte o motivo para sorrir, enquanto se sentia com baixa autoestima, por conta das limitações. Porque a APAI, ela é uma família só. Então, se um trabalhar, todos trabalham juntos, né? Somos uma equipe. Parnaíba é uma equipe. Teresino também é uma equipe. Então, todos nós temos um grande trabalho pra fazer aqui. Nós vamos ganharmos. A PAI, celebrando a arte como forma de inclusão. Olha só, que legal. Olha só, a gente volta a falar da previsão dos astros aqui agora. Chegou a vez de você, leonino, a chance de fechar um bom negócio ou conquistar uma grana extra. Se redobrar os esforços, claro. A paquera ou o romance pode ficar em segundo plano, já que os outros assuntos devem ocupar sua mente. Números da sorte pra hoje. 40, 49 e o 13, cor cinza. Pra você de virgem, assuntos particulares podem concentrar sua atenção nesta quinta-feira, mas você conta com a sorte pra resolver tudo da melhor maneira possível. No namoro ou na vida a dois, há sinal de romantismo. Números da sorte, 95, 50 e o 68, a cor amarelo. Pra você de libra, redobre a atenção com o que fala, pois o mal entendido pode azedar a convivência com colegas ou com pessoas próximas. E falta de confiança ou fofoca pode afetar, inclusive, a sua vida conjugal, viu? Números da sorte, 60, 51 e o 33, a cor rosa. Escorpião, disputa e competição pode deixar o clima pesado no serviço. Não confie tanto nos outros, especialmente ao lidar com dinheiro. Pode conhecer alguém através da turma se busca um novo amor. Números da sorte, 25, 52 e o 43, a cor marrom. Agora o Bande Cidade, primeira edição, vai pro intervalo e volta já já, é rapidinho. Bande Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Bande Amazonas. E a gente voltou justamente pra falar da previsão dos astros pra você. Afinal de contas, chegou a sua vez, Sagitário. Se quiser se destacar, é melhor diminuir as exigências e fazer um esforço pra se entender melhor com as pessoas à sua volta. As cobranças podem tirar o brilho do romance. Por isso, haja com cautela. Números da sorte, 44, 26 e o número 8, a cor lilás. Capricórnio, a vontade de sair da rotina e se aventurar em algo novo, tem tudo pra crescer. Se tem compromisso, mostre boa vontade pra acertar as coisas com o seu amor e levante o astral da relação. Números da sorte, 0, 54 e 81, a cor pink. Pra você de aquário, melhor ter cuidado pra manter a paz com os amigos. Os astros avisam que há sinal de estresse nessa área. Um clima de mistério e sedução tem tudo pra agitar as coisas na paquera. Números da sorte, 46, 73 e o 19, a cor laranja. Pra você de peixes, a ambição pode provocar alguns atritos no trabalho. Graças às boas energias, você pode se entender bem melhor com os amigos. Evitar cobranças no romance e também é importante você valorizar os pontos em comum com o par. Números da sorte, 20, 83 e o 29. A cor pra hoje, preto. E o Band Cidade 1ª edição fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Pra ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião pro nosso WhatsApp, manda, manda pra gente. Sempre depois do programa, eu dou uma lida com calma e respondo, claro, todas as mensagens. O número, você já sabe? Não? Anota. 9-9-2-0-5-14-7-8. Pra você, um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho